Música 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 Vamos lá. 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 E bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Arrebenta o dedo no like, se inscreve no canal pra você não perder nada, ativa o sininho para receber as notificações, fica ligado no meu Instagram e no meu TikTok que tá aparecendo aqui em cima, beleza? E clica e clica em um desses vídeos aqui do lado, beleza? Valeu, falou e tchau!